Música Começou quando eu e a Thaís resolvemos nos casar, aproximadamente dois anos e meio, ela veio pra Brasília já morar comigo, eu propus pra ela embarcar nesse sonho comigo de abrir um negócio próprio. E desde então a gente começou a sonhar junto em ter um negócio, o que seria, como seria, e nas andanças dela de Brasília, nas primeiras semanas, ela foi numa esmalteria, encantou com a proposta, encantou com o conceito. Música Então vamos abrir uma franquia, porque o entendimento de franquia é que ele já te dá um suporte inicial muito bacana, dos planos empresariais que a gente tem, marketing operacional e financeiro, ele já te dá um gancho e um ganho bem legal na questão do marketing e um pouco do operacional. Música Música Depois de algumas conversas iniciais com a franquia, decidimos pela esmalteria nacional e começamos a ir no próximo passo, a próxima etapa, que é como financiar esse sonho. E aí buscamos vários bancos pra analisar e pelo meu bom relacionamento com a Caixa de vários anos, a Caixa realmente teve a melhor taxa de juros, o melhor prazo pra pagar. Uma visão de futuro, né, de médio a longo prazo, graças a esse sucesso que a gente está tendo, acreditando numa melhora da economia brasileira, a gente está muito exasmado pra abrir novas franquias, abrir novas lojas e com certeza, continuando com o trabalho árduo, dedicado, focado, a gente vai chegar lá e é isso que a gente espera. Música